ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é encontrado esquartejado na zona leste de Manaus. Motociclista morre atropelado por micro-ônibus na avenida Torquato Tapajós. Em Presidente Figueiredo, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 100 kg de mercúrio avaliado em 90 mil reais. 20 casos de meningite são registrados aqui na capital só este ano. E a Reino Unido da Liberdade é tetracampeã do Carnaval de Manaus. A Verde e Branca do Morro homenageou a cultura afro-brasileira. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. A meningite, doença que matou o neto do ex-presidente Lula, já teve quase 20 casos registrados este ano aqui na capital. Segundo os especialistas, a chance de sobrevivência é de 50%. No ano passado, o Hospital Fundação Medicina Tropical do Amazonas registrou 79 casos de meningite em Manaus. Doze pessoas morreram vítimas da doença. O infectologista Antônio Magela explica que a meningite mais comum é a viral. A transmissão ocorre pelo ar da mesma forma em que se contrai o vírus da gripe H1N1. A meningite bacteriana é a mais grave e existe sete tipos da doença. A vacina não é tão eficaz no tratamento, mas é importante ser administrada em crianças menores de 3 anos. Depois, um reforço aos 5 ou 6 anos. Os sintomas são bem parecidos com o surgimento de uma gripe comum. Mas é preciso ficar atento à seguinte situação. Se a febre for progressiva e insistente, seguida de dor de cabeça e manchas pelo corpo, é preciso procurar imediatamente um posto de saúde. Principalmente se a nuca estiver enrijecida, pois a meningite pode matar em até 24 horas. A meningite meningocóxica, que é a que tem risco de causar epidemia, nós chamamos de potencial epidêmico. Ela é causada por essa paquetera chamada meningocóxica, mas ela tem vários sorotipos. São 5 ou 6 tipos que circulam com mais frequência. E no calendário oficial, nós só temos uma vacina que protege de um desses sorotipos. A doença foi a responsável pela morte do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A criança de 7 anos apresentou os sintomas e rapidamente a doença evoluiu para o óbito. Em Manaus, nos primeiros dois meses deste ano, já foram diagnosticados quase 20 casos do tipo mais grave da doença. Nós ficamos ainda vulneráveis a meningite pelo meningo, que pode sim desenvolver na pessoa uma doença rapidamente progressiva, que tem que ser diagnosticada o mais precocemente possível, para que a gente possa aumentar a chance da pessoa de sobreviver. Eu diria que é uma chance de 50%. E na manhã desta segunda-feira de carnaval, um homem morreu atropelado por um micro-ônibus na Torquato Tapajós. Ele ia para o trabalho no momento do acidente. O acidente aconteceu por volta de 6 da manhã, na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. O homem, identificado como Rubens Marques de Oliveira, de 54 anos, estava nessa motobis quando foi atingido por esse micro-ônibus. Segundo informações de algumas testemunhas, que estavam aqui no local no momento desse acidente, o motorista do micro-ônibus vinha em alta velocidade e fazendo manobras radicais quando atingiu em cheio a vítima. Depois da batida, os populares ainda tentaram agredir o motorista. Rubens Marques era piscineiro de um condomínio próximo a Torquato Tapajós. Estava indo para o trabalho quando tudo aconteceu. E falaram que quem avançou o sinal foi o micro, né? Mas isso a gente só vai saber se a perícia, né? A perícia acho que vai entrar e vai falar para a gente o que realmente aconteceu, porque o seu Rubens era uma pessoa super tranquila. O motorista e as testemunhas foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos. Agentes do Manaus Trans estavam na Avenida para auxiliar o trânsito no local, que ficou lento. O setor de bebidas comemora crescimento de 4% nas vendas nesse feriado de carnaval. E a cerveja ainda é o produto mais vendido nessa época do ano. No centro de Manaus, a segunda-feira de carnaval amanheceu assim. A expectativa de vendas não são boas para o feriadão. Pelo contrário, os vendedores estão ansiosos para o carnaval passar. Vamos esperar melhorar. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, o Ibevar, o único segmento do comércio que tem crescimento de vendas nesse período carnavalesco é o de venda de bebidas. A expectativa é de aumento de 4%. E o carro-chefe é a cerveja. A bebida mais apreciada do brasileiro deve vender 49% a mais que no ano passado. Nessa distribuidora na Zona Norte de Manaus, o estoque foi aumentado em 5%. A nossa venda aqui no carnaval foi um sucesso. Sexta-feira aqui o nosso estoque estava cheio. Como vocês podem observar agora, não tem quase nada devido ao grande sucesso das vendas. Quem quiser aproveitar o feriado para fazer alguma compra, precisa ficar atento aos horários. Todos os shoppings da cidade só abrirão no período da tarde. A maioria, às duas horas. A partir do meio-dia, somente as praças de alimentação estarão abertas. Já o centro funciona normalmente na quarta, porém na terça, abre pela manhã e vai até uma da tarde. Os bancos só abrem depois do meio-dia da quarta-feira de cinzas. O tradicional carnaval Maranata, com rezas e louvores, animou a comunidade católica hoje no Centro Cultural Vasco Vasques. Um carnaval diferenciado, regado a muito louvor e adoração. Em sua 26ª edição, o Maranata, o carnaval cristão, agita os fiéis que acabam caindo na folia. E olha que não faltou animação. Muita animação, muito amor no coração, muita paz, muita alegria, muito louvor. Isso é muito importante a gente estar na presença de Deus. Não que o ano do carnaval não seja bom, mas esse é um carnaval diferente, porque é com Cristo. E é em Cristo, para Cristo. O pequeno Ângelo estava animado. É a primeira vez que ele vem para o evento. Para o pai, estar presente é fundamental. A palavra de Deus fala, ensinais os caminhos para o que deve andar. Então, se a gente quiser que eles sigam o caminho na frente, a gente tem que trazer o filho. Este ano, o evento traz o tema Batizados e Enviados, que enfatiza a importância do batismo na comunidade cristã. É um carnaval diferente daqueles, das bandas, dos blocos. É um carnaval alegre em Deus. A pessoa que vem realmente para experimentar esta alegria saudável. Sem usar subterfúgio de bebida, álcool, droga, ou seja o que for. Mas alegria de Deus, alegria de Deus. E sai daqui com certeza transformado. O carnaval da fé está sendo realizado no Centro de Convenções Vasco-Vasques. E a programação inclui atrações musicais, apresentações de danças, louvores e adorações. O Maranata são três dias. Ele começou dia 3 ontem e hoje é o segundo dia. Amanhã, terça-feira, encerra o Encontro. Você que está aí, dá tempo ainda você vir para o Encontro Maranata. Amanhã, dia 5, começa 8 da manhã. Seja bem-vindo. A seguir, o homem é encontrado o ex-quartejado com bilhete próximo ao corpo. Na zona leste de Manaus. Até já, já.